Você sabia que tem como você ver todos os comentários que você fez no YouTube? Tanto em vídeos como em lives, todos os comentários que você curtiu, os vídeos que você curtiu, os vídeos que você marcou como não gostei, os posts na comunidade, os canais que você está inscrito e resumindo todo o histórico do YouTube, tudo que você fez no YouTube, tem como você descobrir? Você sabia disso? Quer aprender? Vem comigo! Hey, Merenice! Tudo Crazers? Seja bem-vindo! Eu sou o Thierry Piponé e vocês estão no Thierry Tutorials. Hoje eu vou te ensinar a ver o histórico de tudo o que você fez no YouTube, tudo o que você assistiu, não assistiu, fez, está tudo aqui. É muito fácil e simples, então se gostou da ideia, já se inscreve no canal e deixe o like. Então vamos lá, gente. O primeiro passo, obviamente, é você abrir seu YouTube, né? Porque é lá que a gente vai fazer. É, teria uma opção de fazer pelo YouTube Studio? Talvez, mas o certo é você fazer pelo YouTube. Depois que você abrir o seu YouTube, você vai clicar na sua fotinho aqui embaixo. Caso você esteja uma versão antiga, a fotinho está em cima. Você clicou na sua fotinho, então você vai clicar no botão de configurações, que é uma rodinha assim. No meu caso, está aqui em cima no canto direito. Depois que você clicar nessa rodinha de configurações, você vai clicar em Gerencie todo o histórico. Depois que você clicar em Gerencie todo o histórico, ele vai abrir exatamente uma página igual a essa. O meu está abrindo aqui, está demorando um pouco, mas ele vai abrir uma... E não é aqui que você vai mexer, no histórico. Você vai mexer em interações. Dentro de interações, ele fica classificado tudo o que você fez no YouTube. Vídeos gostei e não gostei, comentários marcados como gostei e não gostei, ou seja, os comentários que você curtiu, os comentários e respostas em vídeo, as mensagens que você deixou em live. E tudo está aqui, progresso da sala de jogos, os canais que você está inscrito. É isso. Gostou? Se inscreve no canal e deixa o like. Obrigado, até a próxima e tchau!